Oi, tudo bem? Eu sou Augusto Wittner e esse é o podcast S100 em 5 minutos, onde você fica sabendo das principais notícias do nosso estado. Vamos então para os destaques dessa quinta-feira, 3 de novembro de 2022. Santa Catarina é o epicentro dos bloqueios ilegais às rodovias em todo o país. O quarto dia de manifestações nas estradas começou com o nosso estado sendo que tinha mais pontos de interdição em todo o país. As polícias militar e rodoviária federal vêm desde terça-feira à noite utilizando tropas de choque para liberar as pistas. Só que o problema persiste, principalmente no interior. Isso porque apesar de a BR-101 ter diminuído drasticamente o número de bloqueios por conta da ação policial, rodovias como a BR-470, que corta o Vale de Itajaí, e a BR-280 seguem com muitos pontos de bloqueio. Lá no nstotal.com.br você confere as informações atualizadas do cenário das estradas aqui em Santa Catarina. O governador eleito do nosso estado, Jorginho Mello, se encontrou pela primeira vez com o presidente Jair Bolsonaro depois do resultado das eleições. Jorginho foi vencedor com folga, enquanto Bolsonaro acabou derrotado para Lula. De acordo com a assessoria do catarinense, durante o encontro houve uma atualização ao chefe do Executivo Nacional sobre o cenário nas rodovias de Santa Catarina e Jorginho também agradeceu pelo apoio durante a campanha. Vale lembrar que no domingo, depois do resultado confirmar a vitória petista em nível Brasil, o governador eleito disse que, abre aspas, a vitória não estava completa. Fecha aspas. Agora, falando de eleição, uma curiosidade. A gente teve aqui em Santa Catarina uma cidade em que houve empate cravado entre Lula e Bolsonaro no segundo turno. Irati, que fica lá no extremo oeste, perto de Maravilha, Dionísio Sergueira, Sammigado Oeste, terminou com 50-50, 50-50. Foram 846 votos para o petista e outros 846 votos para o candidato do PL. Lula teve um aumento de 31 votos em relação ao primeiro turno, enquanto Bolsonaro ganhou 89 eleitores. E agora atenção para uma notícia trazida com exclusividade pelo colunista Renato Igor. Já está nas mãos da Polícia Civil uma carta anônima enviada para o Centro de Ciências Jurídicas da UFSC. O texto da carta prega ódio aos gays, aos feministas, negros e amarelos. O conteúdo criminoso não é manuscrito. A carta foi impressa e tem como assinatura a abreviação SS, que representa o exército nazista na Segunda Guerra Mundial. A mensagem em papel impresso foi encaminhada pela Reitoria para a Polícia Civil e faz parte do inquérito que investiga membros de uma célula nazista em Santa Catarina. Recentemente, quatro alunos da UFSC foram presos por relação com o grupo e podem ser expulsos da universidade. O caso de apologia nazismo é o quarto em uma semana dentro dos ambientes da universidade. E mudando de assunto, uma lagoa se formou na areia largada da Praia Central de Balneário Camboriú, no litoral norte aqui do estado, bem perto daquele degrau gigante que surgiu no mês passado. Em imagens compartilhadas nas redes sociais é possível ver uma laguna que apareceu nesta semana quando houve ressaca no mar. Segundo o oceanógrafo Júli Soto, que também é curador do Museu Oceanográfico da Univale, não há nenhum problema nesse fenômeno. Ele é curioso, mas não tem problema nele. O fenômeno ocorre em dias de ressaca do mar durante períodos mais frios e faz parte do processo de estabilização da praia, segundo o engenheiro e diretor de planejamento e gestão orçamentária de balneário, Tony Fausto Freire. Esse foi o S105 Minutos, o podcast dos veículos do NSC Total, que é de segunda a sexta-feira. A produção hoje foi minha, de Augusto Wittner, edição de som de Luísa Lobo e coordenação de Carolina Marasco. Essas e outras notícias lá em nsctotal.com.br. Até amanhã. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri